Deu pra quem, Mérida, no primeiro pedaço? Você se abriu na mão? Primeiro pedaço, Mérida. Vai. Todo mundo, é? Todo mundo. Todo mundo. Vai dar o primeiro pedaço, Mérida. Vai dar o primeiro pedaço. Olha, Márcia, minha salada, Márcia, que eu fico pensando em nós. Eu nem bati a foto. Eu vou pegar a carta. Vocês querem comer nesse pátio, eu quero comer em pratão, né? Tá, beleza. Pode ir fechar três vezes, tá? Olha, pode ir. Vou pegar. Vai, vai. Vai, vai.